Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Alunos de Gramado participam do projeto Robótica Espacial. Gramado Usou registra nascimento duplo de jaguatiricas. Quase 60% receberam duas vacinas contra a Covid-19. Gasolina passa de 7h40 e preocupa motoristas. Rink de patinação promove shows em novembro. E uma entrevista com Eduardo Zorzanello, promotor do Festures, que começa agora no dia 4. Ele fala sobre a realização de uma feira em meio à exigência do controle vacinal. Confira, é logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Cicrede pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui. Para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Gramado participarão do projeto Robótica Espacial, que é desenvolvido pela Universidade de Brasília, com apoio técnico da Agência Espacial Brasileira. Serão 69 alunos da Escola Vicente Casagrande, do bairro Altos da Aviação Férrea, e da Escola Henrique Bertolucci Sobrinho, no bairro Casagrande. Os estudantes aprenderão como construir um rover lunar de forma virtual. O modelo é inspirado no veículo do programa de voo espacial tripulado Artemis, desenvolvido pela NASA. O Gramado Zou registrou o sábado o nascimento de dois filhotes de jaguatirica. Com os olhos ainda fechados, os pequenos felinos permanecem aos cuidados da mãe. É o primeiro nascimento duplo registrado no parque, que conseguiu já a reprodução da espécie em três outras oportunidades. Os técnicos da equipe estão monitorando a mamãe e seus bebês, mas optaram por não retirar os pequenos do recinto como forma de zelar pelo bem-estar animal. Após o desenvolvimento dos filhotes, a equipe fará exames e poderá descobrir o sexo dos recém-nascidos. Conforme o veterinário Thomas Poulton, responsável técnico do Gramado Zou, a fêmea está cuidando muito bem dos seus filhotes. De acordo com o veterinário, a espécie está ameaçada, especialmente pela caça predatória e pela destruição de seu habitat. Veja agora como vai a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde registrou até quarta-feira a imunização de 87% de gramadenses com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Já com o esquema vacinal completo, são 58,8% dos gramadenses. Segundo os dados da Secretaria Estadual, das 63.343 doses recebidas, foram aplicadas 52.356 doses. 29.858 gramadenses receberam a primeira dose, enquanto 19.853 receberam a segunda. 1.692 idosos gramadenses já receberam a chamada dose de reforço, ou seja, a terceira dose. Impactada pelo aumento do dólar e do petróleo no mercado internacional, o litro da gasolina já é vendido em gramado por mais de R$ 7,40. A reportagem foi até os postos para saber como os motoristas fazem para economizar. A maioria diz que só está usando o carro em caso de grande necessidade. Como se faz para encher o tanque hoje com a gasolina R$ 7,40? Não faz, né? Encher o tanque não é algo que a gente costuma fazer mais nos últimos tempos, né? Então, principalmente agora, abastecer R$ 100, com isso dava praticamente meio tanque, né? Hoje deu praticamente a metade disso, né? Então está bem difícil. A gente começa a pensar em alternativas como bicicleta, caminhar, né? Então está bem difícil mesmo conseguir aconselhar esse preço alto com o precisar do carro para trabalhar, para fazer outras funções de obrigação. Está bem difícil. Está complicado ultimamente. Bá R$ 7,00 não está fácil. Mas quem precisa tem que ir, não tem o que fazer. Hoje, para encher o tanque, está em torno de R$ 450,00. Antes daria em torno de R$ 350,00. Seis meses. Aí tu vê, a gente não consegue tirar a diferença, né? É bem complicado o troço. Não dá para repassar para o cliente final também. Até alguma coisa tu consegue, mas tu não consegue. Tu vai estar sempre perdendo, né? Sempre perdendo aos pouquinhos. Confira agora a previsão do tempo para amanhã e domingo em Gramado e região. A massa de ar quente continua no Rio Grande do Sul neste final de semana. A amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, continua grande, como foi durante toda a semana. No sábado, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus, havendo pequena possibilidade de chuva. No domingo, o panorama é praticamente igual ao de sábado, com a mínima de 15 graus e a máxima chegando aos 27. Nem só de Papai Noel é feita a temporada de Natal em Gramado. O rinque de patinação na pista Music and Roll decidiu inovar e incrementar a programação com atrações musicais durante os meses de novembro e dezembro. Todas as sextas-feiras, a partir da próxima, dia 5 de novembro, até 17 de dezembro, uma banda fará show na pista, trazendo ainda mais diversão para toda a família, no espaço que conta com 440 metros quadrados de área de patinação, além de jogos retrô e lancheria. Os shows irão acontecer entre 19 e 21 horas e não haverá cover artístico. O na pista fica na rua Santa Maria, no bairro Carniel, e funciona entre sexta-feira e domingo. Veja a seguir uma entrevista com Eduardo Zorzanello, promotor do Festures, que começa no dia 4. Ele fala sobre a realização de uma feira em meio à exigência do controle vacinal. É rapidinho, é depois do intervalo. Descubra na Serra Gaúcha o Aquamotion, o parque aquático temático de gramado. Diversão garantida o ano todo. Águas sermais quentinhas e ambiente climatizado. Piscina de ondas para brincar e relaxar. Topoáguas para sentir friozinho na barriga e um mundo mágico para mergulhar na imaginação. Verão, primavera, outono e inverno. A magia de cada estação em um só lugar. Curta momentos únicos e crie memórias inesquecíveis. Aquamotion. Divirta-se nas quatro estações em nossas águas termais. Voltamos com a entrevista do dia para falar de um evento muito importante para o turismo do Brasil que é feito aqui em Gramado, que é o Festures, que vai começar na próxima quinta-feira. O meu convidado é Eduardo Zorzanello, diretor da Rossi Zorzanello. Prazer em tê-lo no programa, Eduardo. Olá, Miron. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho de turismo e com certeza do Festures. Então, quais são as novidades que o evento traz esse ano, além, é claro, de exigir o controle da vacina? Bom, Miron, o evento está iniciando semana que vem. Estamos já na reta final dos preparativos, essa ansiedade que nos acomete agora nesse processo já de uma maior flexibilização, reabertura das fronteiras, sentindo que o turismo já reaquecido internamente está provocando a retomada dos negócios, novamente geração de emprego e renda. E o Festures é uma grande mostra disso tudo. o Festures como uma grande ferramenta para unir todo o treino turístico nacional e internacional. Teremos, a partir da semana que vem, mais de 20 destinos internacionais. E o evento inicia na próxima quinta-feira e, claro, com a representatividade, as companhias aéreas, as agências de viagem, as operadoras de turismo, o Ministério do Turismo muito forte presente, o nosso estado do Rio Grande do Sul, nossa cidade de Gramado, toda a região. Realmente um grande momento para a gente discutir, debater as tendências, entender os novos modelos de negócios e avançar para um 2022 com certeza muito mais próspera. Algum painel diferente que vai chamar mais atenção durante o evento? O que a gente está intitulando esse ano se chama a Era da Transformação. Ano passado, sobrevivemos, conseguimos fazer o primeiro evento presencial das Américas. O Festures serviu como um benchmarking para a retomada dos eventos aqui no Rio Grande do Sul e também fomos o primeiro do turismo, como eu disse, pegando todo esse universo aqui, América do Sul e América Latina. E agora a gente, passado essa fase mais difícil, mais árdua, a gente está trabalhando a transformação. Transformação quando a gente fala, transformação do próprio profissional do turismo, do ser humano, entendendo que o consumidor está mais exigente, que a inovação, que a tecnologia estão impactando a nossa indústria, que a gente está criando um novo ecossistema capaz de trazer para aquele cliente uma maior experiência, uma maior satisfação. E tudo isso a gente vai procurar dar luz e foco no nosso meeting. O evento acontece na quinta-feira através da abertura e sexta e sábado pela manhã temos a parte de conteúdo dessa grande discussão, desses debates. E com certeza, inovação, transformação, essa questão de superação. Teremos um painel lindo com o Giovanni Gisoni, o paralímpico medalhista, recentemente no Japão. Tem muita coisa legal que a gente vai estar trazendo. O próprio John, CEO da Azul, a companhia aérea que vem tendo um trabalho maravilhoso de interiorização da malha aérea. Está aqui voo saindo de canela, canela para Porto Alegre. Então essas conexões a gente quer apresentar, quer debater e principalmente incutir no profissional a necessidade da requalificação. É o entendimento de que hoje estamos num mundo diferente, num mundo muito mais rápido, muito mais conectado, que exige do profissional do turismo a sua atualização. Exatamente. Um ano e meio, um ano já e oito meses da pandemia e muita coisa mudou, principalmente na questão turística. Hoje a gente está vivendo aqui em Gramado um boom turístico por força do fechamento do exterior. Mas eu queria perguntar para ti, até quando você acha que vai esse boom nacional? Isso é algo que está muito compatibilizado com a questão do passaporte vacinal. Respondendo a tua pergunta anterior, né? Como a gente observa esse movimento global de ter o avanço da vacina de um lado e inversamente proporcional à queda do número de casos, nós estamos entendendo, isso é fundamental, que lenta e gradualmente as fronteiras estão se reabrindo. Já aconteceu o exemplo da Espanha, da Suíça, da Alemanha e da França para os brasileiros. Nós agora acreditamos que até meados de dezembro a Itália se reabra, sem a necessidade da quarentena, apenas apresentando o passaporte vacinal. Estados Unidos está para abrir em meados de novembro. Argentina e Uruguai reabrindo. Peru, Colômbia. Então, com certeza, o primeiro semestre de 2022, a gente vai ter um cenário bem mais promissor para receber o turista internacional e também para fazer o emissivo. Porém, o que é importante colocar? Nós temos um fenômeno que é uma demanda, claro, reprimida por um lado. O passarinho na gaiola que a gente abre, ele quer viajar, ele quer sair de casa? Sim, mas muitos clientes que tiveram que adiar a sua viagem. Esse fenômeno que a gente chama de remarcação fez com que a gente tivesse na nossa região esse boom, mas que daqui a pouco ele tem que ser muito bem dosado e pensado. Talvez o ano que vem, essa demanda que hoje está acontecendo, ela possa voltar a ir para o exterior, porque os mercados estão reabrindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado sempre em manter um produto turístico qualificado, permanecer com uma promoção ativa e não achar que simplesmente alcançamos o êxito e podemos deixar de trabalhar e que o turista vem por conta. Não é bem assim. A competitividade vai ser muito grande daqui para frente, né, Miron? Vocês da Roça e Zorzanello também precisaram se reinventar durante esse período da pandemia através de produtos novos, que foi, por exemplo, o Fast Tours Connection. Foi difícil fazer a troca... A mudança de chave, né? Pois eu diria que quando a gente teve o primeiro golpe do lockdown, nós e toda essa indústria aqui, representa mais de 4% do PIB nacional, a indústria dos eventos, que simplesmente fomos tidos como atividade não essencial e desde então não tínhamos como trabalhar da forma como vínhamos trabalhando. E foi aí que a gente entendeu que o universo de inovação, a parte digital, poderia ser um grande parceiro e não um inimigo, que o agente de viagem poderia entender as tecnologias como um suporte e não como um algoz. E a partir disso nós começamos a fazer um trabalho muito intenso. Como vocês têm, da parte das mídias, através do Fast Tours Live, muitas lives a gente fez, muitos webinars, muitos calls, muitas videoconferências com os nossos expositores, com os parceiros, com as entidades do treino turístico, debatendo, discutindo, entendendo como seria a recuperação. E paralelo a isso nós criamos esse evento, que foi o Fast Tours Connection, hoje o Connection Experience, que foi um sucesso, ele foi e alcançou a sua quinta edição, ano que vem teremos a sexta, sétima e oitava, e vamos para frente, que é fazer o quê? Criar um modelo híbrido. Nós trabalhamos primeiro no universo online, apenas, fazendo a transmissão desse conteúdo, utilizando os debatedores do exterior e de fora do Rio Grande do Sul, e agora com a flexibilização dos protocolos nós já conseguimos fazer ele presencial, porém com transmissão online, que é algo que a gente acredita que vem para ficar, Miriam. Eduardo Zorzanello, diretor da Rossi Zorzanello. Muito obrigado pela entrevista, vida longa ao Fast Tours. Muito obrigado, a gente aguarda vocês então, semana que vem, força, fé e resiliência. Vamos em frente, um abraço. Este foi o Gramado Notícias, que volta segunda-feira, sete da noite, aqui na Gramado TV. Um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado o dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Cicred. A gente dá valor para o seu futuro.